Tá pra você, eu quero que você preste atenção, por favor não escreva nome de ninguém aí, porque eu não vou falar nome de ninguém, né? Tá? Não vou falar nome de ninguém, mas eu vou te contar uma visão que eu tive ontem, eu tive duas visões na igreja, uma quando eu cheguei e a outra quando eu tava pregando, Deus me deu uma revelação, vou te contar as duas, tá? Sacou, é velho né, Sueli? É que eu sou velho, né? Entendeu? Eu sou velho. Ontem quando eu cheguei à igreja, eu dobrei os meus joelhos, eu faço isso sempre pra orar antes do culto, o Senhor me deu uma revelação, eu quero que você preste atenção sobre uma grande empresa do Brasil, tá? Uma grande empresa do Brasil, preste atenção, eu tô figurando, tá? Adriana de Matos, obrigado, eu estou figurando, então presta atenção, ok? Presta atenção, e um dos presidentes dessa empresa tá guardado num lugar muito seguro, já faz muito tempo que ele tá guardado lá. E uma outra pessoa dessa mesma empresa, aqui de um lugar um pouco diferente, deseja destituí-lo do seu poder, né? Preste atenção, senão você não vai entender, destituí-lo do seu poder. E vai, já está trabalhando pra fazer isso, já está trabalhando pra fazer isso, ok? E vai tentar alcançar essa pessoa que tá guardada, Deus tava falando pra mim, mas ele não vai conseguir, ele vai tentar. Tá? Lá onde ele tá guardado, muito seguro, né? Aliás, muito seguro. E quando isso acontecer, e vai ser muito rápido isso, porque as coisas já estão caminhando pra isso muito rápido, ok? Uma empresa que opera em todo o Brasil, opera fora, né? Agora tá nos Estados Unidos, no México, né? Que compra coisas que não pode e vende coisas que não pode, né? Compre e vende coisas que não pode, né? Muito forte aí, né? E esses moços vão entrar numa disputa. Uma grande disputa. E tem uns moços que moram num estado que tem uma praia linda. Tem um estado que tem uma praia linda, tem um pouquinho mais ao sul, que tem uma pizza de boa qualidade. Né? Boa qualidade. E um pessoal que mora mais pra cá e outro pessoal que mora mais pra lá vão entrar, então, aí, numa... Confusão. Generalizada. Mas é por causa de poder. Não tem nada a ver com política, com nada. Poder. E poder, né? E tudo que o poder traz. Entendeu? Já. 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 E a visão que o Senhor me deu quando eu cheguei à igreja, o Espírito Santo foi me contando essas coisas, sobre essas pessoas, essa disputa que vai haver aí, sobre homens poderosos, né? Dessa empresa. Mas aquele homem que tá lá guardado, né? Até ele tava num lugar de selva, daí trouxeram ele agora pra um lugar quente, né? Ficar mais perto ali, né? Kelly, Deus abençoe. Trouxeram ele pra um lugar mais perto, né? Ficar guardado mais pertinho ali, perto do centro do poder, né? Trouxeram ele pra ali. Então, essa coisa que vai acontecer, é por isso que eu tô te falando aqui, eu quero que você preste atenção. Eu vi, eu vi muitas pessoas que, de tão, vou achar uma palavra aqui, Glauci Moreira, Deus abençoe. De tão emocionadas que vão ficar com essa disputa, que vão cair duras no chão, assim, pum, sabe? Muita gente, eu vi, emocionada, caindo, de emoção, pelas ruas. Muita gente. Entendeu? Muita gente. Emocionada, né? Emocionada, caindo, pra lá, pra cá, pra cá. E eu vi muitas fogueiras, como se fossem grandes festas juninas. Principalmente, no estado onde tem a melhor pizza, segundo alguns, aí, a melhor pizza do Brasil, hein, né? É. Porque foi uma visão rápida, e eu vi, à noite, eu vi muitos lugares com fogueiras. Tipo, tinha festas juninas em terminais de ônibus, tinha festas juninas em empresas, tinha festas juninas num monte de lugar, assim, com fogueiras grandes, né? E todo mundo correndo, né? E gritando, por causa da festa, todo mundo emocionado. Não me olhou? Muita gente. E à medida que as pessoas iam vendo essas fogueiras e essa comemoração, muitos foguetes, né? Rojões, né? Foguetes, qualquer coisa de festa julina, né? Foguetes, rojões, né? Os caras jogando aquelas bombinhas, pá, 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 né? Aquela coisa de bombinha, sabe? As pessoas ficavam emocionadas e caíam desmaiadas, e não acordavam nunca mais. Entendeu? E o Espírito Santo diz pra mim que aquele chefe, né? Aquele chefe, que tá lá guardado, tá lá guardado, bem seguro, num lugar bem seguro, né? Tá seguro lá. Que ele vai vencer isso aí. Vai vencer. Entendeu? Ele vai vencer essa disputa de poder na grande empresa. Ele vai vencer essa disputa de poder nessa grande empresa, e é uma disputa de poder. Mas, mas, né? Você vai ter um grande custo. Um grande custo. Entendeu? Pra muita gente. Um grande custo pra muita gente. Tem os lugares onde essa empresa tem sedes, né? Determinados lugares, é claro que ela não tem sede em toda a cidade, mas tem algumas cidades que essas empresas têm escritórios, têm sedes. Nesses lugares onde tem os escritórios, onde tem as sedes, a coisa vai ficar bem complicada. Porque eles vão emitir normas de segurança. Entendeu? Pra todo mundo que tá perto, daí não pode sair nesse horário, não pode chegar naquele horário. Né? Então, vai ter, vai ter uma coisa complicada aí. Bem complicada. Entendeu? Que bom, Miguel Russo. Deus abençoe você. A coisa bem complicada. E, Rosemary Luisa, Deus abençoe. O Senhor falou pra mim que a coisa vai ser tão intensa, Paulo Vidal, tão intensa, né? Que os pássaros de Nárnia vão ser obrigados a se mexer. Obrigados. E, Jane Cleide, Deus te abençoe. Essa é a primeira. Agora eu vou te dar a segunda. Preste atenção que uma complementa a outra. Passou todo o culto. No final do culto, quando eu estava orando, eu vi, né? Você pode acreditar ou não, é o teu critério. Um anjo de Deus entrando pela porta. E o anjo tava muito brabo, irmão. Tava irado. E ele batia, ele tinha um cajado na mão. Ele batia, assim, ó, Cristina André no chão. Seu cajado. Escute aqui o que eu vou falar. Preste atenção. Não faça pergunta. Tá? Não faz pergunta. Escuta e presta atenção. E o Senhor falou pra mim que tem avisado através dos seus profetas há muito tempo. E muita gente não acredita nas coisas que Deus tem falado. Não pra mim. Só pra mim. Mas pra muita gente. Muitos profetas aí Deus tem usado. E muita gente ri, dá risada, muita gente caçoa, muita gente não dá nada. E o Senhor mostrou pra mim que tem um grupo de pessoas no Brasil que está fazendo reuniões. E a intenção do coração dos caras, eles, Deus falou pra mim assim, que eles trabalham para fechar a igreja. Fechar as igrejas. Porque elas são pontos de insurgência. E elas precisam ser combatidas por um povo que está aí. Vera Cáceres, Deus te abençoe. Escute isso que Deus falou pra mim. E que Deus estava irado. E eu vi a laje, Deus abençoe. E irado. E eu vi atrás do anjo uma tempestade, uma grande nuvem preta com raios, trovoadas, barulho. Vindo. Eu estava chegando assim. E o Senhor disse, olha o que eu vou trazer sobre o Brasil. E Ele disse, o tempo da guerra. Eu vou trazer uma guerra sobre o país. Eu estou levantando um povo que virá contra o Brasil. Deus falou pra mim. Estou falando pra vocês. Eu já disse isso outras vezes, mas, né? Estou falando de novo o que Deus falou de novo. Estou te falando de novo. Mas você já sabe que eu já falei isso, Ricardo. Não foi nenhuma nem duas vezes. Entendeu? Virá. E o Senhor falou muitas coisas, mas eu não posso falar aqui, porque senão eu vou ter problema. Ele disse. Se você quiser o vídeo completo, ele está no nosso canal Fortes Profecias. Caso você queira, tem o vídeo completo no momento em que o pastor estava profetizando, Cláudia Guedes. A gente tem o nosso canal auxiliar aí no YouTube, Fortes Profecias. Esse é um canal de cortes. Assim como a gente tem o canal Igreja do Porto de Cristo também no YouTube, canal de cortes. Você vai achar os cortes lá, nesses dois canais. Se você quiser, você vai lá e você vai ver tudo que eu estou te falando com detalhes. Mas eu acho que sete ou oito minutos a profecia do pastor falando. Eu acho que são sete ou oito minutos, talvez até mais que isso. É uma profecia grande, com muitas coisas. Entendeu? Johnny Stames. Deus te abençoe. E se você quiser...